E agora, chegou aquela hora difícil. É hora de saber o que o país decidiu. Três desses grandes artistas estarão na zona de perigo. Os três cantores menos votados pelo Brasil. Um deles, infelizmente, pisa nesse palco pela última vez. Lembrando que a ordem dos três menos votados é aleatória. Vai começar o sofrimento. Meus queridos seis talentosos cantores, finalistas. Começo com você, Marcos Paulo. Marcos, o Calainho disse que se fosse para comparar com os outros finalistas, faltou criatividade na sua apresentação. A Paula? A Paula adorou a sua reboladinha durante a apresentação. Mas ela achou que você estava mais nervoso do que o normal. O Marco falou que você escolheu uma música popular e que você agradou. Mas ele disse que você não conseguiu fazer com que ele entendesse a letra. Pediu para você tomar cuidado com a sua dicção. Já o Vando disse que no início da carreira é normal ficar meio perdido. Ele falou que você tem que ser mais ousado. E afirmou que no futuro você pode ser muito grande. O Brasil votou, Marcos Paulo. O Amazonas votou. O Pará votou. Nosso país inteiro votou. E você, Marcos Paulo, está... Está na zona de perigo, Marcos Paulo, como um dos três cantores menos votados pelo público em casa. Por favor, aqui no centro do palco, Marcos Paulo. Dani Moraes. Dani, você foi uma unanimidade. O Calainho pediu para você esquecer qualquer insegurança porque você já é uma artista completa. Ele disse que é do seu tipo de talento que o Brasil precisa. A Paula admirou tanto o arranjo da música que ela ficou até com inveja. Falou que durante a apresentação você deixou a sua assinatura na canção. O Marco. O Marco adorou a sua apresentação, Dani Moraes. Ele disse que você pegou o fogo e paixão e levou para Broadway. Olha só. O Vando afirmou que você é muito talentosa e que arrebentou na sua apresentação. Ele falou que foi uma das melhores versões dessa música que ele já ouviu. Que responsabilidade, hein? E o Brasil? O que será que o Brasil achou da sua apresentação? O Brasil votou o Dani Moraes. E você está na zona de perigo Dani Moraes. Você também, a partir de agora vai passar por um aperto. O coração vai bater mais forte. Porque o Brasil mais uma vez te coloca na zona de perigo. A Dani também pode deixar a competição. Diego Moraes. Diego, o Calainho ficou chocado com a sua apresentação. Ele disse que a versão que você fez de garçom foi profunda e maravilhosa. A Paula afirmou que a sua interpretação foi divina. ela disse que você é o cara. E disse mais. Diz que você tem que estar na grande final. O Marco brincou que na sua bandeja de garçom existem muitas notas musicais. E afirmou que seria uma hipocrisia não te ver na grande final. O Vando diz que você é um cara apaixonado pela música. Ele falou que você está gritando notas bonitas. mas será que o Brasil concorda com os nossos três jurados? Com o Vando? Eu posso te dizer Diego que o Brasil votou muito. Muito. A cada eliminação são mais votos. É mais gente votando torcendo pelo seu cantor favorito. E o Brasil votou Diego. Será que o Brasil vai se juntar aos nossos jurados? Será que o Brasil vai discordar dos jurados? Será que você vai ocupar essa estrela aqui que está faltando? Diego Moraes. eu vou te falar a verdade. Está aqui na minha mão. Para você e para você que está em casa também o Brasil votou e você Diego Moraes está salvo! Diego Moraes continua no com o Ídolos 2009 parabéns 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 Diego! Agora agora três candidatos ainda não sabem o que o Brasil decidiu? Helen Liu Saulo e Priscila Borges um deles está entre os três menos votados chegou a hora Helen Liu Helen o Calainho comentou que você está super sensual ele gostou muito da sua versão de A Lua Me Traiu Sucesso do Calipso a Paula diz que estava preocupada com você ela falou que você começou o programa bem depois ficou um pouco perdida mas que ontem a Helen se encontrou de novo o Marco falou que a sua apresentação foi certa mas que você poderia ter escolhido uma música melhor já o Vando falou que você é bonita bonita e gostosa olha só ele comentou que todas as cantoras brasileiras que fazem sucesso agradam as mulheres e pela reação do público ele afirmou que as mulheres já gostam muito de você Saulo Roston Saulão está indo longe da nossa competição Saulo você encantou os jurados com a sua apresentação de Aguenta Coração o Calainho achou a sua apresentação maravilhosa e disse que a emoção está nos seus olhos a Paula a Paula completou o que o Calainho disse afirmando que essa emoção além de estar nos seus olhos também está sabe aonde Saulo no seu coração ela falou que você a deixou orgulhosa o Marco afirmou que quando se junta uma música popular com alguém que cante bem como você não tem erro é sucesso e o Vando diz que você está prontinho e é só uma questão de tempo até o público descobrir todo o seu talento Priscila Borges o o e é tudo e é o